Raquel Xerazade aconselha a Jaque a não perder o controle caso a Cariuxa pegue assuntos da família dela, fale da filha, fale da mãe, fale de não sei o que, Jaque deu o ponto de vista dela dizendo que se tocar o nome da filha dela em uma discussão, ela sai da fazenda presa. E aí a Raquel Xerazade deu uma bronca e falou o seguinte, você tem uma final pra ir, você não vai perder a sua cabeça, e a discussão é a seguinte, gente, há possibilidade da Cariuxa falar isso? Ah, porque ela ameaçou o Lucas e a Jaque também, recentemente, dizendo que tem coisa lá fora que ela quer contar. Enfim, como a Jaque é uma mulher que vem de polêmica e tal, meus amigos, podem ter certeza, a Cariuxa vai querer tocar da ferida do tipo de pessoa que trabalha o descontrole de outra. Enfim, vamos pra mais um vídeo? Se liga nessa. Olha lá. É, querendo ou não, cara, pode dar uma merda. merda isso aí, viu, cara? Porque a Jaqueline, imagina. Ah, beleza, ela se controla, tal, não tem problema, ela se controla ali quando tá sóbria. Agora imagina, um dia de festa, tomou uns goró, a Cariuxa, sei lá, uma amiga da Cariuxa saiu, vamos supor aí, o Laranjinha e a Simeone saíram. Cariuxa chega na Jaqueline e fala da filha dela. Quando o álcool tá no sangue, meus amigos, não tem santo que segura, cara. Vai dar besteira, vai dar besteira. Se a Jaqueline, sei lá, eu acho que o certo até deveria parar de beber enquanto tiver pessoas desse tipo na casa, porque é um momento de vulnerabilidade, é um momento que a pessoa não raciocina direito, faz o que dá na cabeça e provocar bêbado, meu amigo. É a pior coisa que tem. Ai, rapaz, não sei não, viu? Tô começando a achar que aquela vidente vai acertar, vai ter expulsão, vai ter gente falando pra Adriane Galisteu pra ficar quieta. E teve mais alguma coisa que a vidente falou e eu não me lembro. Voltamos já com mais vídeos, gente. É nóis.